O mutirão da catarata que acontece no núcleo especializado da Zona Leste mudou a vida de 60 pessoas nesta edição. Na fila de espera, após serem verificadas as condições dos pacientes para a realização do procedimento, todos são preparados para a cirurgia. Para descontrair, tem até mesmo um cafezinho. Seu João está feliz, sabe que vai sair daqui enxergando melhor. Rezei bastante, sabe? Mas vai sair bonito daqui. É ótimo, né? Dona Jurema já operou um dos olhos, por isso hoje está bem tranquila. Eu não enxergava quase nada, filho. Agora dessa vez aqui enxergo tudo. Agora vou fazer hoje dessa aí para enxergar melhor. Depois da preparação, os pacientes começam um procedimento que é rápido. Cada uma das cirurgias demora aproximadamente 7 minutos. A cirurgia de catarata evoluiu muito nos últimos 10 anos, 10 a 15 anos. E é uma cirurgia que se tornou rápida, porém ela ainda continua sendo muito complexa. A gente disse que ela é passo dependente. Então o primeiro passo tem que estar tudo certo, para todos os outros passos darem tudo certo. Muitas das pessoas que estão aqui não teriam condições para pagar o tratamento, por isso para o oftalmologista é muito gratificante realizar este trabalho. Para nós eu acho que é um trabalho assim, que realmente a gente acha que vale a pena mesmo. Por isso a gente está tanto tempo fazendo isso aí, num volume grande. É cansativo, dispendioso, mas é muito gratificante sim. Essa é uma cirurgia que realmente vale a pena. Pensamento que é compartilhado pelo médico Marcos, que também realiza o procedimento no mutirão. A gente devolve para a sociedade aquilo que a gente teve de uma ótima faculdade pública. Então a gente consegue devolver para a população aquilo que a própria população nos dá através dos seus impostos. O pós-operatório é simples, mas exige alguns cuidados por parte dos atendidos. Extremamente importante quando o paciente entende que ele tem que fazer a recuperação, que ele tem que ter higiene, que ele tem que usar os colírios corretamente, não fazer esforços físicos. Então esse pós-operatório, se a pessoa guardar aqueles 15 primeiros dias, como a gente recomenda, ele vai ter uma recuperação muito melhor, muito mais rápida e o resultado vai ficar para a vida toda. Alguns pacientes já sentem a melhora assim que saem da sala de cirurgia. Emocionado, o seu Alencar agradece. Não vi dor, não vi nada. Mesma coisa que não estava fazendo. E agora o senhor está feliz? Estou. É bom saber que o senhor vai enxergar melhor. E a dona Jurema, que acompanhamos antes da cirurgia, também está satisfeita com o resultado. Muito feliz, meu filho. Não via quase nada. Agora estou vendo até vocês que são lindos, maravilhosos.